Olá, meu nome é Bruna, sou estudante de Ciências Sociais e para o CEMIC 2020 nós vamos conhecer um pouco sobre o projeto de pesquisa na corrente midiática da fé, Dinâmicas Contemporâneas dos Testemunhos Religiosos, que também é um projeto vinculado ao núcleo de pesquisas FEGS do ICH, Família, Emoções, Gênero e Sexualidade, coordenado e orientado pelo professor Dr. Rafael Bispo. Oi, meu nome é Valkyrie, sou estudante do primeiro período de Ciências Sociais e também faço parte deste projeto. A pesquisa deu continuidade ao estudo e à exploração do estilo narrativo testemunhal, enquanto uma forma de contar histórias a partir de uma linguagem dos sentimentos revelando que é de foro íntimo para o âmbito da vida pública. É no ato de testemunhar que a articulação própria entre o sujeito, a sua religião, os marcadores de gênero e discurso, assim como as categorias de sentimentos, são mobilizadas para poder se falar dos seus processos de sofrimento e aquela vivência mais crítica nós denominamos na pesquisa enquanto fundo do poço. E o momento de superação nós denominamos enquanto renascimento, justamente por marcar essa passagem para uma nova vida elencada na religiosidade e também nos valores morais. O material empírico utilizado nessa pesquisa diz respeito a um conjunto de matérias publicadas nos anos de 2017 e de 2018 na sessão Libertação do Jornal da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa sessão tem por objetivo evidenciar, a partir de relatos testemunhais, casos de pessoas que antes profundamente perdidas e acometidas por males mundanos, encontraram a salvação após a conversão para a Igreja Universal. Como muito bem destacado por Santos, Siviero, Guedes e Machado, dentre as igrejas neopentecostais, a IURD é a representante mais forte e emblemática quanto a penetração e perpetuação de estilos de vidas religiosos alicerçados no neopentecostalismo. Desse modo, conhecer as características dos indivíduos que frequentam a IURD é bastante importante e oportuno, dado ao seu alastramento. Nós debruçamos, então, sobre uma carga de leituras e estudos bibliográficos que nos permitissem ter um panorama do que já foi discutido e produzido dentro da temática pesquisada. Para, então, a gente poder fazer e elaborar o que nós chamamos de uma ficha catalográfica. E o preenchimento dessa ficha consistiu na separação de momentos de vida desses sujeitos convertidos para que a gente pudesse identificar possíveis agrupamentos e semelhanças analíticas das histórias experienciadas e contadas por esses sujeitos. Para o preenchimento da ficha, foram lidas todas as matérias referentes aos dois anos escolhidos, separando as áreas a serem melhores explicadas. Foram elas, texto-legenda da reportagem, idade, cidade-estado, atividade profissional, trajetória afetiva conjugal, trajetória religiosa, vida pregressa, fundo do poço e renascimento. Cabe destacar que essas divisões ainda estão sendo discutidas, reavaliando as possíveis necessidades de atualização das áreas para melhor contemplar todos os conteúdos presentes na coluna da libertação. A nossa pesquisa ainda está em fase de desenvolvimento. Contudo, já é possível extrair algumas possíveis conclusões desse material. Como, por exemplo, nós notamos que há uma lógica de angariar novos adeptos a partir de narrativas que contam histórias de sofrer, promovendo trocas e formando uma comunidade de sentimentos entre esses sujeitos. Percebemos também que há na coluna um recurso que demonstra a pretensão de manter uma interlocução com o locutor através de anúncios que os aproximam e que os chamam também. Bom, é isso. Obrigada por nos assistir e até mais!